O Solar dos Presumos O Solar dos Presumos assume-se como um dos restaurantes mais emblemáticos da região de Lisboa. Dos originais, em 1974, 18 lugares, está a ser feita uma evolução que levará o espaço para uns potenciais quase 500 lugares. Para nos falar um bocadinho desta transformação quase radical, temos connosco Pedro Cardoso, que é o responsável do espaço. Pedro, em 1974, 2021, passou muito tempo e o Solar dos Presumos também evoluiu muito ao longo destes anos todos. Fala-nos um bocadinho desta história. Sim, eu lembro perfeitamente quando em 1974 os meus pais abriram o restaurante, eu andava aí assim na vadiagem, como é que estou a dizer, na minha juventude. Entrava aqui e fugia completamente do local porque não me dizia nada, hotelaria, tinha outras perspetivas de carreira. E, entretanto, no meu 12º ano eu tirei química e a minha professora de química perguntou-me, então Pedro, o que é que tu vais fazer? Ah, professora, vou-me candidatar agora, vou para a faculdade, vou tirar química. Ela disse, química, tu dedica-te a fazer o negócio dos teus pais que aquilo é que tem jeito para aquilo. E, bem, na altura aquilo bateu-me muito forte e eu, com os meus 18 anos, comecei a vir para o restaurante e a assumir, a aprender tudo o que pudesse aprender, aprender tudo o que meu pai me podia transmitir e tentar seguir, continuar a seguir aquilo que os meus pais fizeram em 1974. Eu tive sempre na cabeça uma coisa que era importante, era poder mostrar às pessoas que um restaurante tradicional português mas poderia, em verdade, por uma vertente, ou seja, uma vertente mais à frente, ou seja, a nível tecnológico. Só para ter uma ideia, nós fomos o primeiro restaurante a nível mundial a ter a primeira carta de vinos colocada no iPad, foi uma história bastante divulgada na altura. Toda a informática que existia no restaurante foi desenvolvida, ou seja, foi pensada por mim e tínhamos uma equipa que desenvolveu todas as minhas ideias e, portanto, foi isso também um bocado e trazer para aqui a minha juventude, a minha rebeldia e poder colocar em prática alguma dessas malqueiras que me vinham na cabeça e, portanto, porque a restauração é um bocado isso, a restauração todos os dias é diferente, todos os dias as pessoas que entram aqui são pessoas diferentes, o nosso tema de conversa varia diariamente e se nós não tivermos coisas que nos alimentem mudar o dia a dia, isto é um marasmo tremendo e, portanto, isso sempre foi o nosso objetivo, todos os anos fazermos obras, todos os anos darmos, nem que seja uma flor fora do sítio, é uma moldura diferente na parede, é isso que nos move todos os dias, fazer aqui uma coisa diferente, não só para os clientes, mas para nós também termos sangue novo e podermos fazer coisas diferentes. Esta história da área de formação, digamos, da escola de cozinha, digamos assim, é mais uma malqueira? Eu acho que não é uma malqueira, é mais que uma malqueira, é um desafio enorme, um desafio tremendo e é um desafio que já não passa só por nós, tem que haver também do outro lado as pessoas perceberem o que é que nós estamos a pretender fazer, o que é que nós estamos a pretender fazer, é que hoje em dia, e bem, eu não critico a nossa juventude, a nossa juventude esquece-se muitas vezes os valores que tem e um dos grandes valores que Portugal tem é a cozinha e a cozinha tradicional portuguesa, se vocês repararem, em Lisboa tens sete ou oito restaurantes que continuam a fazer esse tipo de cozinha, porque a juventude quer é outro tipo de coisas, quer a nível de cozinha, quer os sussis, essas coisas todas, que eu acho muito bem, porque eu também gosto e todos nós gostamos, mas não podemos perder a nossa essência. E o meu pai sempre disse ao Pedro, o que tu achas da gente desenvolvermos aqui um sistema em que nos dê, pelo menos para nós, termos uma equipa de trabalho que possa continuar durante os anos a fazer aquilo que fizemos desde sempre. Isso era uma ideia, o meu pai tinha em mente, fazer a tal academia, está concretizada, embora tenha fugido um bocado da vertente inicial, que era mesmo para ser uma escola de cozinha, tem a hipótese de ser uma escola de cozinha, mas também vamos abrir isso às pessoas de fora que queiram vir aprender como se faz uma lampreia, como se faz uma cabidela, como se faz aqueles pratos que se nós não passarmos esta mensagem agora, as escolas já não a passam e, portanto, irá morrer em breve e nós isso não a vamos deixar cair, é um bocado esse o nosso grande objetivo. Fizemos também uma parte de hotel no restaurante, que nos dá a vertente de podermos convidar pessoas do exterior a virem para o restaurante e já nem precisarem de sair do restaurante, porque vão ter aqui uma estrutura hoteleira que nos dá a capacidade de poderem dormir, tomar um bocado de almoço, almoçar e estarem sempre dentro do nosso espaço. Voltando um bocadinho aqui à questão das obras, a ampliação e a criação de uma série de novos espaços, desde uma sala nova de refeições até um pátio lindíssimo, que eu já tenho a oportunidade de ver, isto é um processo que já se arrasta há alguns anos. Há seis anos estamos em obras. Nós começamos as obras há seis anos, começámos porque, primeiro, quisemos perceber como é que o lar da Anunciada ia crescer. Havia um terreno que nós pretendíamos comprar, que é onde hoje é o Palacete da Anunciada, um dos grandes hotéis de Lisboa, e quando as obras do Palacete começaram, nós contratámos a mesma empresa e fizemos uma obra em conjunto, ou seja, todo o desaterro que se fez do restaurante, as terras foram todas passadas pelo lado lateral, porque era impossível, como vocês sabem, na antena do elevador, vir em caminhões. Nós tirámos, sei lá, não vou dizer um número que não seja verdadeiro, mas eram mais de, sei lá, 5 mil caminhões de terra que nós tirámos dali. Portanto, se não tivéssemos um espaço onde pudesse a terra escolar facilmente, nunca poderíamos ter feito a obra que fizemos. Tivemos outro imponderável, que foi, quando foi a análise dos solos, foi detectado que, possivelmente, havia achados arqueológicos, que isso condicionou mais a obra. Foi detectada aqui a maior micrópole de Lisboa, tirámos 28 esqueletos, tirámos cabalos, tirámos gestores magníficos de médicos com 2 mil anos, estiletes, ouro, uma série de coisas espetaculares, que pertencem ao património nacional, que poderíamos usar ou não na nova decoração do restaurante, mas não faria muito sentido colocar aqui esqueletos. Mas foi espetacular, foi espetacular para eles, para nós não, que a obra atrasou muito. Pedro, quem te conhece e quem fala contigo um bocadinho percebe que para ti é uma grande honra, é um grande prazer continuar o legado do pai, do senhor Ivaristo. Eu acho que eu já passei essa fase. Eu já tenho... Eu estaria muito preocupado se não tivesse continuação, porque eu já estou com 54 anos e penso que mais 10 anos já estarei numa fase de ter que ter passado isto a alguém. Tenho a minha filha comigo já há 6 anos a trabalhar e, portanto, estou-lhe a dar rapidamente todas as ferramentas que eu recebi do meu pai, que filtrei. Como é lógico, os tempos de 74 eram diferentes dos tempos de hoje. O meu pai é um... Relações públicas que não existe à face da Terra e eu tentei seguir, mas é impossível de ser igual ao meu pai. Ah, nem é isso o meu objetivo. O meu objetivo foi fazer isto, fazer a transição e poder passar a quem vier a seguir um restaurante ainda melhor do que o restaurante que eu fui encontrar em 74. O segredo... O segredo e muitas vezes familiarmente eu estou a pagar um bocado o peso disso é a dedicação constante ao espaço. Ao espaço, às pessoas que trabalham connosco e às pessoas que entram nesta porta. Aliás, o lema grande do nosso restaurante é que quem entra nesta casa, entra na sua casa. E, portanto, isso é o grande segredo. Claro, tivemos sorte. Tivemos a sorte do meu pai ter sido cozinheiro da seleção portuguesa de futebol e isso trazer alguma notoriedade e alguma divulgação mais rápida do espaço. Mas é impressionante como é que os quadros presuntos todos os anos conseguem fazer os objetivos que estavam propostos para fazer no ano anterior e tem sido sempre, graças a Deus, um restaurante de muito sucesso. Esse é o segredo. É a dedicação, o trabalho e não enganar. Um dos pontos a maior destaque, até na decoração, é as fotografias com os famosos. Pronto, essa foi outra maloqueira que começámos com a era digital. Antigamente tínhamos um fotógrafo que era o Soudoso Lemos, um senhor que fazia a baixa de Lisboa com uma polaroide, tirava a fotografia e vendia aos clientes e aquilo fez luxo. Eu disse, é, pô, isto é muito agido. Pai, vamos começar a fazer aqui uma montra. Hoje temos as paredes despidas porque vão ser novamente colocadas as fotografias, mas as molduras já estavam um bocadinho danificadas. Mas vamos voltar a meter as mesmas fotografias, aquela dos clientes que muitos deles já faleceram, mas que fazem parte da história, que fazem parte da nossa essência. Vamos mantê-las todas e vamos criar uma era mais digital que pontualmente tem algumas zonas que as pessoas não se apercebam. As fotografias não são em papel, mas são digitais. Nós temos clientes desde, sei lá, desde os presidentes da República até a humilde pessoa que está ali na garagem e que é preciso vir aqui almoçar. Temos preços também para todo o tipo de clientela e o formalismo, o informalismo com que se entra neste restaurante é fantástico. As pessoas sentem-se bem, não há aquela coisa que tem que ir bem vestido, podem entrar de calções, se não tem problema nenhum, podem vir com as crianças. Tudo isso é o que nos molda e o que nos faz ser o que somos hoje. E pronto, deixamos aqui o convite aos seguidores da MIMEN para virem conhecer o Solar dos Presuntos, o renovado Solar dos Presuntos, que vai ter uma série de novidades, mas que mantém a qualidade e o prestígio que sempre teve e que vai continuar a ter, esperemos nós. E aí E aí E aí E aí Tchau.